Eu queria esclarecer se os depoimentos foram tomados no dia 13 de junho ou no dia 30 de junho, esses da testemunha Y, porque houve duas... O dia 13 de junho é o depoimento que foi prestado pelo general Bellian ao conselheiro Cláudio Fonteles. Isto está... vou te dizer até a folha aqui, já. 13 é o Bellian, então, é isso? Isto está... E dia 30 a testemunha... Isto. Vamos localizar até no relatório para vocês terem isto bem nítido aqui. Sim. É, nas folhas... as folhas... Deixa eu ver, cadê o depoimento? O agente Y, em termos de declaração, datado de 24 de abril de 2013. Isto está na página 11 do relatório escrito. Isso. Esse foi o primeiro depoimento. Isso. E o segundo foi no dia... No dia 27 de janeiro de 2014 e houve um terceiro depoimento que foi nesta segunda-feira, que foi dia... 27. 24. 27 de janeiro de 2014 e 24 de fevereiro. Ele não relata a participação dele em outros casos? Enfim, ele resume a isso? Ele resume a participação, enfim, dele dentro do DOI? Ele não dá mais detalhes? Ele dá detalhes só da estrutura do funcionamento, a relação entre DOI e outras unidades, mas outros casos, não. Outros casos de graves violações, não. Só sobre o caso Rubens Paiva. É, e o importante no caso que levou a comissão a considerar o depoimento dele foi o fato de que o depoimento dele coincide com o depoimento do, à época, capitão, Ronald de Leão, que relatam ambos que conversaram e foram ao general Bellian no dia 21. Então, ambos coincidem no depoimento. O depoimento do general Bellian está aqui também na página 11. Foi em 13 de junho de 2013. Está certo. 13 de junho de 2013, o general da reserva José Antônio Nogueira Bellian, acompanhado de seu advogado, compareceu à Comissão Nacional da Verdade para prestar esclarecimentos ao ex-conselheiro Cláudio Fonteles. É, só um acréscimo também. Antes disso, o general Bellian, por meio de seu advogado, encaminhou petição à Comissão da Verdade, dava também sua explicação dos fatos. Essa petição é de 14 de fevereiro de 2013, se não me engano. Não temos os nomes desses agentes. Sabemos só as autoridades responsáveis pelo comando do quartel, mas estamos investigando isso. Sabendo-se que tanto o Ronald de Leão quanto o agente Gibson são também associados ligados ao esquema de tortura, se eles teriam, vocês dão a eles todo o crédito para sustentar essa história? E também, com relação à suspensão das férias do Bellian, se vocês tentaram confrontar essa alegação dele de que estava de férias, se estava com outras fontes de informação, por exemplo, nas alterações do militar. Eu, como estive tomando o depoimento do agente Y, posso dizer que não tomamos uma vez só esse depoimento. Tomamos três vezes esse depoimento buscando esclarecimentos, aprofundar eventuais conflitos. Na verdade, esse agente, para ele não é uma situação interessante fazer acusação a quem quer que seja. Nós, como em outras situações, nós acreditamos sim em agentes que, sem o interesse especial em acusar antigos companheiros, vêm e prestam uma informação desse tipo. É claro que nós sabemos que havia algumas confusões a respeito de ele ser a pessoa que teria pessoalmente torturado o Rubens Paiva. Mas era um equívoco que facilmente foi desfeito ainda pelas próprias testemunhas. Quer dizer, não tomamos só o depoimento deles, mas as próprias pessoas que foram presas com o Rubens Paiva, que entraram no DOI, prestaram depoimento dizendo que a tortura começou com um penente louro de olhos azuis e tudo isso. Então, a informação que ele dá é compatível, é consistente com a informação que nós ouvimos da pessoa que esteve presa e cujo depoimento nos parece confiável. Com relação à folha de alterações que está aí na tela, isto foi perguntado pelo conselheiro, à época, Cláudio Fonteles, a que se atribuía, então, o fato, já que ele estava de férias e se negou e alegava que não tinha tido nenhuma relação, como é que, então, aparecia na folha de alterações esta indicação do pagamento de diárias. E a alegação do general Bellian ao conselheiro Cláudio Fonteles foi muito pouco crível, foi de que houve um erro das Forças Armadas. Ora, não é crível isto. Este registro é extremamente detalhado e não nos parece consistente essa pura e simples confrontação pela negação de um documento emitido pelas próprias Forças Armadas e que, salvo se as Forças Armadas, então, desautorizarem o seu próprio documento, é algo que a Comissão Nacional da Verdade tem que levar em consideração. Agora, sua preocupação é correta, ou seja, daí porque a nossa constatação da responsabilidade do general Bellian decorre de uma somatória de evidências e não alguma tomada individualmente. Seria inadequado, por exemplo, que nós chegássemos à conclusão que nós chegamos, baseado num único depoimento, em algum elemento. Mas a convergência de elementos é muito robusta, é muito consistente. Há circunstâncias que vão da sua responsabilidade funcional como chefe do DOI, há elementos diferentes que comprovam a sua presença efetiva no local, na Rua Barão de Mesquita, nos dias 20 e 21, o que, portanto, nos autoriza a tomar a iniciativa que nós estamos propondo ao conjunto da Comissão, que é de se aprofundar a investigação em relação à pessoa do general Bellian, que é, ao fim e ao cabo, quem pode revelar a verdade. Está certo? Ou seja, tendo em vista que o oficial Huggies já é falecido, que outros já faleceram, ou seja, a pessoa que está viva, que teve total ciência de todos os fatos e que tem, a nosso ver, inclusive, um imperativo moral de esclarecer, é o general Bellian. Portanto, o que a Comissão entende, sem prejuízo de dar ainda a sequência a outras, a complementação da investigação, mas aqui nós temos a chave do mistério. Então, não nos parece adequado tergiversar. Seria uma irresponsabilidade nossa se nós ficássemos ignorando isto, que se materializou como uma evidência indestrutível. Ou seja, o general Bellian sabe o que aconteceu com o corpo de Rubens Paiva, está vivo e tem a obrigação moral de dizer à família e à sociedade o que aconteceu. Esta é, de maneira, e a Comissão Nacional, na verdade, tem tido muito cuidado de não fazer nenhuma alegação sem que haja realmente um conjunto de elementos consistentes e, nesse caso, eles existem. Eu queria dar mais um esclarecimento também, não é que, como havia uma informação não escrita, mas que poderia ter sido visto por alguma testemunha ocular que esse tenente Huggies, estaria pisoteando o Rubens Paiva, isso foi muito perguntado a ele. E ele disse que em nenhum momento ele disse isso, nem poderia dizer isso, porque o que ele viu e o que ele reiteraria é que viu o Rubens Paiva sendo empurrado, batido contra a parede, que esse era um método não convencional, inclusive de interrogatório, e que ele já estava prestes na iminência de morrer. Ele disse que não poderia resistir, mas isso de ter sido pisoteado, pisado no abdômen, ele disse que efetivamente isso ele não viu, ele não poderia confirmar esse tipo de informação, de modo que nós, da Comissão da Verdade Nacional, não temos nenhum documento escrito nesse sentido. Só complementando uma informação, voltando às folhas de alterações do general Belliam, vocês poderão ver no relatório que foi entregue, também de outras partes das folhas de alterações do general, elogios de seus superiores, a sua atuação em ações de rua do DOI, elogios à sua suposta bravura e também referências a que o general, na sua qualidade de comandante, participou da prisão de vários, entre aspas, subversivos. Então, realmente é um conjunto de provas bastante robusto que nós estamos aqui apresentando. Não há provas nesse sentido. Não há provas nesse sentido. Nós não temos outras pessoas que acompanharam o interrogatório. Nem por isso nós podemos deixar de pensá-lo como um autor factual. Ou seja, não se trata nem de um autor do ponto de vista criminal, porque nós não temos esse tipo de atividade jurisdicional nem poder persecutório. Mas, do ponto de vista empírico, do ponto de vista factual, nós podemos dizer que ele foi autor. Nós não temos prova, mas não excluímos que outros tenham sido coautores ou cúmplices de algum modo. Isso não desqualifica a apresentação dele como autor. Até no processo judicial, quando se conhece um autor, existe uma denúncia que é depois secundada pela apresentação de outros autores que se tornem conhecidos. Agora, o que se pode dizer é que ele entrou ainda vivo e bem vivo, conforme a testemunha Cecília Viveiros de Castro, que entrou com ele e disse que o encontrou com sinais de tortura, mas que ele estava vivo e estava bem vivo, porque ainda tentou ajudá-la e ampará-la nessa entrada. E que no curso, na permanência dele no DOI, é que ocorre um tipo de tortura que conduz à morte. Isso nós podemos... Sim. Apenas o viu que se trata de torturar um único... Não, não é isso que nós estamos dizendo. Nós não temos outros nomes, mas isso não quer dizer que não tenha havido outras pessoas. E também pode parecer, sim, que eles dois têm combinado uma versão, não é? É, isso também é assim. Só um complemento, o próprio agente Y, ele não quis inserir isso no termo de declaração, mas ele deu a entender que é possível que houvesse outros agentes participando do interrogatório, mas que ele não saberia identificá-los. Ele diz que na sala, viu somente, na sala, quando viu a cena final, ele viu somente o tenente Rux. A primeira testemunha também não menciona uma equipe, a testemunha do início da tortura no DOI não menciona uma equipe. É possível que, em algum momento e logo depois, tenha havido uma equipe se ocupando da questão. Nós não excluímos a participação, nem quero nominar agora, mas certamente nesse elenco de pessoas que foram indicadas aqui, o próprio Ronald fala que outras pessoas poderiam esclarecer, os dois irmãos Oxendor poderiam dar algum tipo de esclarecimento sobre o fato em toda a sua extensão e mesmo o coronel Paim. São nove mais... são dez com o Rubens Paim. Então, teria duas perguntas sobre isso. Primeiro, gostaria de saber se eles são os únicos dez mortos no DOI-POD no período ou apenas nesse período que são conscritos da chefia do general Pérez. Ou seja, se houve morte no DOI-POD, se a coleção tem prova de morte dentro do DOI-POD antes de novembro de 70 ou pós-maio de 70. E a segunda pergunta é se é prova de que todos eles morreram dentro das instalações ali na Barão do Mestido, uma vez que alguns teriam sido levados para a Casa Norte, por causa do Berto, e outros casos que têm relatos para esses relatos da ilha do time. Nós tivemos o cuidado de nos circunscrever aos mortos e desaparecidos do período de novembro de 1970 a maio de 71, e um período sob a chefia do general Bérez, justamente para contraditar a afirmação que ele apresentou por escrito à Comissão da Verdade. Não são, certamente, os únicos mortos e desaparecidos no DOI-POD do primeiro Exército, existem outros, anteriores, casos desaparecidos. Por exemplo, o primeiro desaparecido que você tem ali já com a existência daquela estrutura, que nós sabemos é o Jorge Leal Gonçalves, também passou por lá antes disso, não se chamava DOI ainda, era o COD, é Mário Alves, um desaparecido. Nós tomamos o cuidado também de não dizer que morreram nas dependências do DOI, mas que ou há testemunhos que passaram por lá ou que agentes do DOI participaram da sua prisão ou execução. A expressão que a gente usa no relatório é que estiveram sob custódia do DOI. E é importante observar que, na página 13 do nosso relatório, está transcrito trecho do depoimento da manifestação feita por escrito à Comissão Nacional da Verdade pelo general Bélian, em que ele nega, perempitoriamente, ter ocorrido mortes no DOI no período da sua chefia. Nós ainda estamos, é uma investigação que está em curso, a gente não chegou a um número definitivo ainda no período. Eu só tenho certeza que, nesse momento, o único agente que temos conhecimento de responsabilização em relação à morte, é o Rio, e aí, no caso, o Beto, o Estado, sobre investigação, como é que é? Assim, eu sei que não tem um caráter criminal, mas para a gente tratar, cada um... E aí, a testemunha x e a testemunha x, não são unidas como testemunha? Veja, é importante esclarecer juridicamente, a gente toma muito cuidado para não usar a palavra responsabilidade, porque responsabilidade é algo que resulta do devido processo legal, e é, portanto, algo que resulta de um procedimento administrativo ou jurisdicional. A Comissão Nacional da Verdade não tem competência para apurar responsabilidade, ela tem para apurar autoria. Portanto, como bem esclareceu a conselheira Rosa Cardoso, o que nós indicamos são fatos, e nós relatamos fatos que estão comprovados. A própria responsabilidade não decorre automaticamente de um fato, de uma autoria. Alguém pode ser autor de um delito, ou de um ato considerado delituoso, mas não ser responsabilizado porque agiu em legítima defesa, porque é inimputável. A responsabilidade é algo que decorre do devido processo legal, e a Comissão é muito ociosa dos seus limites. O que cabe à Comissão é a autoria. Então, no caso, nós temos a comprovação evidente, como autores, tanto do oficial Hughes como do major general Bellian, está certo? São autores, com, talvez, condutas diferentes, mas não os desqualifica como autores, está certo? Eles são testemunhas, está certo? Que depuseram, agora, que não foram considerados os seus testemunhos isoladamente. Isso é que é importante, não é? Ou seja, o seu testemunho, o testemunho de cada um, ele é considerado à luz de um conjunto de elementos probatórios que faz com que eles tenham consistência por coerência. Isto é algo que a Comissão tem a preocupação. Nós temos provas documentais e testemunhas de que eles participaram da farsa, das imediações do Alto da Boa Vista, e que eram militares que serviam no DOI nessa época, mas são casos que ainda estão sendo analisados pela Comissão. Nós não temos uma indicação de eles torturados. Não, o fato que nós temos prova não é da ocultação do cadáver em relação a eles, é da farsa, da farsa que, inclusive, é... Não é a mesma coisa, porque o fato de que eles tenham recebido ordens superiores para montar aquela farsa não significa que eles tenham tido uma conduta relacionada especificamente à ocultação de cadáver. Eles são autores das circunstâncias, dos fatos que levaram à morte de Rubens Paiva. O Hilges, por ação direta, numa conduta ilícita de prática de tortura, e o general Bellian, por ser o chefe da unidade em que se deu esta morte, e que se encontrava no local em que ela se deu, e que atuou relativamente a fatos correspondentes à morte. Ou seja, recolheu, foi conferir a lista de pertences de Rubens Paiva, conversou com duas testemunhas sobre o caso Rubens Paiva e se encontrava presente naquele circunstância. Está certo? Ou seja, ele, portanto, tem uma condição de autor, mesmo que não estamos dizendo que ele tenha se envolvido diretamente no ato de tortura, ele tem a autoria. E se omitiu em relação a mandar hospitalizá-lo, quando informado, seguindo esses depoimentos, também teve a oportunidade de mandar hospitalizá-lo, quebrando aí uma cadeia de participação, mas não houve essa hospitalização de Rubens Paiva. E por isso que ele é testemunha, ou, pela sua própria condição, a peça-chave para esclarecer. O esclarecimento do desaparecimento, da ocultação do cadáver de Rubens Paiva está diretamente dependente da disposição do general Bellian de revelar a verdade. Esta que é, para falar português claro e para sintetizar, a situação. Então, o que nós entendemos é que o foco deve ser este agora, está certo? Esta deve ser o objetivo da comissão. Mas, por exemplo, você estava... O Bellian, ele entra como autor indireto. Existe algum indicativo de que ele pode também ter autorizado a procura, que ele pode ter agido não só por omissão, mas também como mandante dessa procura ao ministério? Veja, a gente deduz isso pelas circunstâncias, mas nós não temos nenhum documento, nenhum testemunho que diga que o general Bellian foi lá e mandou torturar. Agora, as circunstâncias dele ser o chefe de uma unidade, em que, num período em que ele foi chefe, há 10 casos comprovados de pessoas que estiveram sob a custódia, de comandados dele, que foram mortos ou que desapareceram. O envolvimento dele, a associação dele de maneira robusta, com provas robustas ao episódio Rubens Paiva, não nos permite, sob pena de aí sermos irresponsáveis, ter outra conclusão que não é de que ele tinha conhecimento do que estava ocorrendo ali com o Rubens Paiva. A Comissão da Verdade, de outro lado, ela não pode entrar em considerações sobre a questão do domínio do fato, por exemplo. Isso já é uma consideração de tipo jurídico, de definição de autoria a partir de uma teoria jurídica, dogmática, criminal. O que a Comissão pode dizer é que ele era o comandante, ele sabia, estava acompanhando o que havia lá, temos uma prova de que ele acompanhava, porque duas pessoas foram a ele dizer o que estavam vendo. E ele examinou o documento? Ele examinou o documento quando o Rubens Paiva entrou lá, então ele sabia desde o começo que ele estava lá. Como comandante, tinha que saber que um médico foi lá e que disse que ele teria que ser hospitalizado e não tomou providências. Agora, como é que isso pode ser entendido do ponto de vista de responsabilidade criminal, realmente não é uma conjetura que a Comissão pode fazer. Com relação à CPI, vocês disseram que ainda falta a concordância do... É, nós vamos, não consultamos ainda. Mas há alguma indicação, vocês conseguiram alguma indicação de parlamentares da possibilidade da aceitação da criação da CPI? E qual é a perspectiva de vocês que realmente possa ser instalado esse CPI? Veja, nós não vamos proceder a nenhuma conduta de articulação político-parlamentar, porque não é atribuição da Comissão. Na medida em que a Comissão se ponha de acordo sobre essa iniciativa, que será proposta por mim e pela conselheira Rosa, nós o dirigiremos ao presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Henrique Alves. E a ele nós transmitiremos, como chefe daquela casa do Congresso Nacional, uma solicitação da Comissão Nacional da Verdade e caberá a ele conduzir essa discussão, se achar adequado, junto aos seus pares. Mas a Comissão Nacional da Verdade não fará, elas por si, diligência junto a partidos, ou a bancadas, ou a parlamentares, porque seria inadequado. Trata-se de uma relação institucional entre um órgão de Estado, que é a Comissão Nacional da Verdade, e o Poder Legislativo, e é a maneira como nós julgamos adequado fazê-lo. Assim como o pedido que nós fizemos às Forças Armadas, de instauração de comissão de sindicância para cada uma de sete unidades militares que nós listamos, foi feito ao ministro da Defesa, para que ele, como chefe daquele setor da administração pública, conduza dentro do seu segmento o tratamento do assunto. Nos parece que é a maneira mais adequada para fazê-lo. Por isso, não entramos em negociação com membros da Câmara dos Deputados, e não o faremos, não achamos, claro, podemos prestar esclarecimentos, mas não faremos nenhum tipo de mobilização, apenas o relacionamento institucional. Eu quero crer que ainda no mês de março, nós vamos, nas próximas semanas, nós vamos, sim que a comissão for consultada, e eu tenho segurança que ela irá se colocar de acordo, vamos, então, solicitar uma audiência ao presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Alves, porque me parece, e eu tenho ciência de que isto é possível. Eu fui parlamentar, fui deputado no meu Estado, sei que em ano de eleição sempre é difícil uma iniciativa interna no Legislativo, porque a dinâmica eleitoral acaba tendo um peso grande. Mas nós formularemos a proposta de uma forma tão objetiva e com uma finalidade tão específica que eu quero crer que será possível à Câmara dos Deputados contemplar essa possibilidade de uma comissão parlamentar de inquérito de duração muito específica, que tenha um objeto muito pontual e que, portanto, não colida com a agenda do Parlamento. Esse objetivo pontual seria ouvir o general e descobrir onde estamos antes do estágio presentado? Do nosso ponto de vista, sim, porque, embora, obviamente, como eu ponderei e as colocações de vários dos senhores salientaram, ainda possam existir elementos adicionais a serem identificados. Por exemplo, muito provavelmente, não foi o oficial Hulvio sozinho que torturou o Ben Spive. Então, pode-se verificar e avançar na investigação para a descoberta de outros elementos. Mas, com relação ao que é mais substantivo, já se sabe que ele morreu no DOI. Portanto, o que está faltando, do ponto de vista mais substantivo, é a destinação do corpo de Rubens Paiva. Portanto, o que nós vamos fazer, se for acolhida a nossa proposta pela comissão, é comunicar à Câmara dos Deputados isto que nós comunicamos às senhoras e aos senhores hoje, portanto, mostrando que, do ponto de vista substantivo, as informações referentes à detenção e à morte de Rubens Paiva já são suficientes para esclarecer aquilo que é fundamental, resta esta informação e nós vamos comunicar que, a nosso critério, o general Bellian é a pessoa que, sendo convocada por uma comissão parlamentar de inquérito, poderá contribuir para a elucidação da verdade. Me parece que, dessa maneira, nós sinalizaremos o que nós achamos prioritário, mas, evidentemente, caso a Câmara dos Deputados acure a nosso pedido, de maneira soberana, a Câmara dos Deputados é que vai dar encaminhamento a esse procedimento. Veja, as nossas conclusões e esta informação é absolutamente pública, ou seja, tudo o que nós estamos dizendo aqui está disponível na internet, está certo? Ou seja, vai ser disponibilizado no site, portanto, não só o Ministério Público, mas toda a sociedade, como nós fizemos, inclusive, no outro pedido. A Comissão Nacional da Verdade só trabalha com o critério da reserva do sigilo quando, por imperativo legal, isso se opõe, que é o caso da não identificação do agente Y, porque esta é uma obrigação da comissão de respeitar a solicitação do sigilo. O Ministério Público, ao fazer a denúncia, ele proporá uma ação criminal, que será ou não aceita pelo Poder Judiciário após o contraditório. Portanto, trata-se de um procedimento, como é natural no procedimento jurisdicional, mais longo, mais extenso. E nós, da Comissão Nacional da Verdade, trabalhamos com sentido de urgência, porque nós temos prazo para extinguir. Nós somos um órgão público, eu costumo dizer que já tem o atestado de óbito pronto, está certo? Porque no dia 16 de dezembro de 2014 nós vamos acabar. Então, nós vamos procurar nos valer, como nós fizemos com relação às comissões de sindicância para as Forças Armadas, ou à Comissão Parlamentar de Inquérito para a Câmara dos Deputados, de expedientes processuais que se caracterizem pela celeridade. Esta é uma conveniência. Não é que isto é mais adequado ou menos do que o processo judicial ou o inquérito conduzido pela polícia ou a investigação do Ministério Público. É que essas investigações obedecem a tempos, obedecem a ritmos que têm a sua própria lógica. E nós queremos enfatizar a conveniência de termos rapidamente essa observação. Como nós já estamos bastante adiantados, eu vou propor, então, que a gente encerre aqui a coletiva, mas sem prejuízo de eu, a conselheira Rosa Cardoso, o André Sabóia, a Vivian, que trabalharam arduamente nisso, ficarem à disposição para continuarmos a conversar de maneira na sequência da nossa coletiva. Agradeço, então, a presença de todos e espero que tenha sido uma reunião elucidativa, esclarecedora para as senhoras e os senhores. Muito obrigado, então, pela atenção. Obrigado.